Bem, pessoal, depois que a Gisele discutiu com o Prior ali, nessa madrugada, nessa festa aí que a Thelma teve aí de escola de samba, a Gisele foi conversar com a Marcela e com a Thelma, revoltadíssima, ela tá muito ali implicada com o Felipe Prior, gente. Ela acabou, por conta do desentendimento dela com o Prior, ela até se desentendeu com a Marcela e com a Thelma. A Gisele, gente, ela se revoltou ali com o Prior, porque o Prior falou algumas coisas ali pra ela, dizendo que ela falou que o Pyong poderia não ganhar porque ele é rico, a Rafa, também ela disse isso sobre a Manu, e ela não gostou de ouvir isso daí. Bom, a Marcela e a Thelma ouviram o que ela disse. Aí a Marcela fala, amiga, relaxa, a gente sabe que você não falou isso por mal, né? O que ela disse ali pro Prior ali, né? Todo mundo adora o Pyong, diz a Marcela, independente de ser rico ou pobre, da Manu ser rica, da Rafa ser rica. O que eu quero dizer é que você tá dando moral pro Prior. Fala por qual motivo? A Gisele ficou nervosa, gente, nesse momento. Ela disse que ela não aguentava mais ficar no jogo. Ela disse que queria ir embora, eu não aguento mais ficar aqui. Ela disse, eu quero me cortar, eu quero me machucar, eu quero sair daqui. Gente, nessa hora, tem um vídeo lá no meu Instagram, ela chega a morder a mão, dizendo que ela queria se cortar, se machucar. Sabe o que eu disse quando eu me cortei inteira e pulei lá do negócio? Olha só o que ela fala, gente. Estou sentindo a mesma coisa agora. Sai de perto de mim. Vai lá falar pro Prior, então. Já que vocês estão do lado dele, gritou ela ali, gente, para a Thelminha. Complicado, gente, porque hoje, ali no confessionário, que ela foi fazer o raio-x, ela não chama o Prior pelo nome. Ela chama ele de homem. Ela chama a Buriomão e chama a Fly de mulher. Ela não fala o nome deles. Pode até ser que fale, mas na maioria das vezes ela fala o homem. E ela fala ali dentro do confessionário. Eu quero ser líder, pra mim ser líder e colocar o homem no paredão. E eu quero que ele saia. Eu não aguento mais ele aqui dentro da casa. Olha aí, ó. Esse é o momento do confessionário. Ela fala com uma voz super pastosa, né? Porque tava na festa, tinha acabado de acordar ali. E ela fala, eu quero esse homem fora da casa. Eu não aguento mais. Gente, complicado. Olha, eu acho que a produção teria que chamar ela, como foi chamada no confessionário. Ninguém sabe o teor. Ela ia contar o porquê ali. E aí entrou alguém no quarto. A Mari entrou e ela acabou não contando. Mas, gente, complicado. Porque, olha, ela tá num momento de tão raiva, um momento raivoso dentro dela. Que ela fala, eu quero me cortar, quero me machucar, quero sair daqui. E chega a morder a mão. Quem quiser ver esse vídeo, tá lá no meu Instagram. Então, a produção tem que tomar muito cuidado. Chamar, assim, um psicólogo pra conversar aí com a Gisele. Porque eu acho que ela está, assim, de uma maneira tão nervosa por dentro. Que, olha, a gente, pode ser que venha a acontecer algo que a gente nem possa imaginar. Sei lá. Eu, sinceramente, quando eu vi o vídeo, eu vi que é bem complicada essa situação. Deixe aí as suas considerações, o que vocês estão achando disso. Ok, gente? Deixe aí que eu gostaria muito de saber se vocês acham que isso é teatro. Se ela tem mesmo, assim, alguma coisa que faça ela sentir essa raiva tão grande dentro dela. Ok, gente? A Fly também passa por trás dela na festa. Joga uma bebida em direção a ela. Se ela tivesse visto alguma coisa que a Fly fez ali, eu acho que teria virado briga. E ela continua obcecada em tirar ali o Felipe Prior do programa. Ok, gente? Bye, bye e até meu próximo vídeo.